oi pessoal, sabem sobre o que eu estou pensando agora? isso mesmo DICADA INGLÊS DICADA INGLÊS fuck off bem, vamos falar a sério bom pessoal, então vou ser bem breve agora falando mais sério sem brincar com o Vale Vergara o que eu queria só indicar para vocês é o uso do site vagalume.com.br o site está trazendo uma nova função que é a função APRENDA nessa função vocês tem chance de praticar o inglês em dois exercícios diferentes o primeiro vai ajudar muito no LISTENING porque vocês vão ter de ouvir a letra da música para preencher espaços em branco e a outra função TEXTO vocês vão ler partes da letra e vão traduzir para português falando parece bem mais simples do que é, bem menos interessante mas quando vocês vão, quando vocês fizerem os exercícios vocês vão ver que é muito proveitoso ele dá para vocês a oportunidade de manter o contato com o idioma enriquecer o vocabulário aprendendo novas palavras e treinar o LISTENING para vocês ouvirem as músicas e terem de ouvir a letra para poder completar eu acho que é um exercício muito válido e uma iniciativa muito interessante do site vale a pena conferir vão até lá www.vagalume.com.br espero que vocês gostem da dica um abraço a todos e até a próxima